Bom dia galera, esse é o nosso primeiro e segundo vídeo experimental Hoje o sol me acordou de repente Eu vou navegar, vou abrir minha mente Filhos de diá, é o meu povo lá fora E eu vou levantar, pra jogar conversa fora E eu peço para Iemanjá, Iemanjá Me abençoar agora Deixo tudo que for passar, que for passar Eu sei que isso um dia melhora Pode dizer Que acordou e tá tranquila Que vai navegar Vai seguir a sua vida Filhos de diá É o meu povo lá fora Eu vou levantar, pra jogar conversa fora E eu peço para Iemanjá, Iemanjá Me abençoar agora Deixo tudo que for passar, que for passar Eu sei que isso um dia melhora Eu peço para Iemanjá, Iemanjá Me abençoar agora Deixo tudo que for passar, que for passar Eu sei que isso um dia melhora Eu sei que isso um dia melhora Pode dizer Que acordou e tá tranquila Que vai levantar Vai seguir a sua vida Se ajoelhar Pra fazer mais um pedido Pra fazer mais um pedido Pra ter mais paz E mais fé no seu abrigo E eu peço para Iemanjá, Iemanjá Me abençoar agora Deixo tudo que for passar, que for passar Sei que isso um dia melhora E eu peço para Iemanjá, Iemanjá Me abençoar agora Me abençoar agora Deixo tudo o que for passar, que for passar Sei que isso um dia melhora Eu vou pedir pra Iemanjá, Iemanjá Eu vou pedir pra navegar Encontrar meus amigos É um só Deus É um só Deus Eu já tô mais tranquilo Eu peço para Iemanjá Tchau